Olá, muito prazer, eu sou o Samuel, eu tenho 24 anos e eu sou o dono aqui do canal Notícias do Cruzeiro hoje. Pra você que não sabe, esse canal eu fiz dedicado especialmente em trazer notícias do Cruzeiro pra você, que assim como eu, é cruzeirense e tem um amor imenso pelo clube, tá bom? Então aqui você vai ficar de olho em tudo que acontece sobre novas contratações, sobre pessoas que estão saindo, pessoas que estão chegando, sobre a SAF que tá rolando muito, e cara, eu já peço aqui de coração pra que você se inscreve, deixe seu like, e pra você que não me conhece, eu já digo aqui que é um imenso prazer te conhecer, e eu quero que você deixe comentado aqui pra mim qual o seu nome, de onde você é e qual que é a sua idade. Se você não quiser dizer idade, não tem problema não que eu também não curto muito dizer idade não, tá? Obrigado, seja bem-vindo, e esse aqui é o canal Notícias do Cruzeiro hoje. Até lá, tchau, e daqui a pouco tem mais vídeo, porque aqui todo dia tem vídeo, é dois, três vídeos por dia, tá? Valeu, tamo junto, tchau.